Vou tratar de ser bastante conciso e direto. No Brasil, nos está indo muito bem com o Rubi, em uma plataforma que se chama Globoplay. E é por isso que eu me sinto na obrigação de falar em português com toda a galera que está aí no Brasil, que está me mandando mensagens, me parabenizando por o projeto, por o personagem e tudo isso. Muita gente não sabia que eu era brasileiro. Enfim, cada vez sobe mais o número de seguidores brasileiros da minha conta. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um beijo para vocês. E somos o programa número um da Globoplay.